Com uma carreira cinematográfica de mais de 50 anos, Martin Scorsese recebeu o Urso de Ouro honorário do Festival Internacional de Cinema Alemão Berlinale pelo seu percurso de vida. O cineasta norte-americano de 81 anos de idade dirigiu clássicos como Taxi Driver, Goodfellas e The Wolf of Wall Street. Scorsese confessa que o Festival de Cinema Alemão é muito importante para ele porque foi onde estreou um dos grandes filmes da sua carreira. O último filme de Scorsese, The Moon Killers, foi muito elogiado pelos diretores da Berlinale e está nomeado para um Oscar. Vários nomes sonantes do cinema, como Sharon Stone, marcaram presença no Berlinale para celebrar com Scorsese. Comparlica걸asse. Liberdade. Verdade. Compar她. ABRA. .,